Enquanto não houver bolsonaristas caçados, o Congresso Nacional segue desmoralizado. Vem comigo! Antes de seguir, gostaria de pedir o seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemento. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta nem sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Lagoas, você pode assistir o blog do Gadol Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia, 45. Se você não é de Lagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado! Eu gravo esse vídeo em 20 de dezembro, quarta-feira. São agora seis horas da tarde. E na tarde deste 20 de dezembro, finalmente foi promulgada a reforma tributária. Após 40 anos de discussões que começavam e não terminavam. Esta é a primeira reforma sobre o tributo brasileiro no período democrático. A primeira reforma tributária feita na democracia. Eu já comentei aqui sobre a proposta de reforma tributária e que ela vai, as mudanças que ela tem, os limites dela, enfim, ela é muito melhor do que o que a gente tinha antes, mas está longe de ser perfeita. Mas o vídeo não é sobre a reforma tributária em si, mas sobre a postura de deputados bolsonaristas durante a sessão do Congresso Nacional, por conta da presença do presidente Lula, que é o presidente da República. Os bolsonaristas no Congresso Nacional, mais precisamente os da Câmara dos Deputados, fizeram aquilo que sabem fazer de melhor. Bagunça, tumulto, infantilização, a eterna quinta série que reina, essa horda, a bancada da horda, dessa horda na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. Só para vocês terem uma ideia, antes da sessão começar, o deputado federal Abílio Brunini, ele primeiro saiu retirando as placas de reservado dos assentos mais próximos à mesa diretora. As sessões do Congresso são realizadas na Câmara dos Deputados porque é maior do que o Senado, né? O Senado só tem 81 senadores e a Câmara tem 503, então as sessões do Congresso são realizadas na Câmara dos Deputados. Ele retirou ali que era o espaço reservado para os ministros de Estado que estavam ali para prestigiar esse momento histórico para o país, independente das virtudes e dos defeitos e dos problemas que a reforma tributária tem. Então o tumulto já começou ali. Quando o presidente Lula chegou ao plenário da Casa, evidente que a maioria agiu como se deve, com serenidade ou até com aplausos, principalmente os deputados mais alinhados com o presidente Lula. Mas a bancada bolsonarista tentou puxar vaia, tentou puxar grito de besteira, viraram as costas durante a execução do hino nacional. Os patriotas, que patriotas não têm nada, que enganam somente os patriotários, viraram as costas na hora da execução do hino nacional. E aí a gente tem outros exemplos desse sentido. Esse próprio Abelio Brunini foi o grande tumultuador da CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro, com inúmeras provocações. A gente tem o Nicolas Ferreira, que botou peruca para exalar pelos poros a sua homofobia. E por aí vai, são dezenas, centenas, sei lá, de casos que a gente tem de como os bolsonaristas envergonham o Congresso Nacional. A gente tem o senador que mete o tempo todo dizendo que é da sua arte. Que é o tal lá que o Flávio Dino, o Marcos Duval, que o Flávio Dino brincou dizendo que se ele é da sua arte, o Flávio Dino, no caso, seria dos Vingadores. E essa coisa toda já está passando do limite. Se você quer ocupar um cargo público, independente da ideologia que você possa ter, você precisa entender que há uma liturgia no exercício do cargo público que você ocupa. Você precisa ter modos de comportamento, modos ao se comportar. A atividade parlamentar, ela lhe dá a tal imunidade, que é muito para você poder dizer as suas ideias. Gente, que elas não sejam criminosas, não defendam crimes, etc. Você pode defender aquilo que você quiser, desde que com a devida educação, liturgia, entendendo o espaço que você está. Você não precisa gostar dos seus colegas, você não precisa gostar dos representantes dos outros poderes, constituídos do poder judiciário ou do poder executivo, mas você precisa respeitá-los. Ali é o espaço do debate sério, do debate responsável, do debate que pode ser duro, que muitas vezes pode ser usado de argumentos injustos ou inverídicos, até, enfim. Mas sempre com uma educação mínima, um resquício mínimo de comportamento. Veja, na véspera de eu gravar esse vídeo, na véspera dessa besteira que esses caras fizeram durante a assinatura da reforma tributária, o Hamilton Mourão, que é senador, quase sai, chega às vias de fato com um deputado bolsonarista. E Gilvão, da Federal, que é do PL, do Espírito Santo, foi tirar satisfação... Andou esculhambando o Mourão porque o Mourão cumprimentou o Flávio Dino e foi tirar satisfação. E o Mourão disse, isso aqui é no braço, não sei o quê. Esse cara quase troca o porrão, enfim. Durante mesmo essa sessão aí da Câmara dos Deputados, a provocação foi tanta, o assinte foi tanto que o deputado Quaquá do Rio de Janeiro, do PT do Rio de Janeiro, chegou a... deu uma tapa num dos caras ali. Veja, já passou da hora de a gente ter essa estirpe de deputado, esse tipo de gente que está com o mandato ali, ter o seu mandato caçado por decoro. Porque se o que esses caras fazem não for quebra de decoro parlamentar, vamos ser muito sinceros, nada mais é. Veja, um deputado uma vez vai lá, bota uma peruca para fazer homofobia, que é ilegal, que é crime, é equiparado ao crime de racismo. Os caras aqui agora, nessa sessão da reforma tributária, viram as costas internacional, ofendem o presidente da República, criam confusão, criam baderna, num momento solene, histórico, inclusive, para o país. Repito, é histórico, porque é a primeira reforma tributária feita no período democrático. É uma reforma, inclusive, que simplifica o nosso sistema tributário e tal. Tem muito problema, tem uma série de situações, mas ele é histórico, porque essa reforma tributária foi feita no período democrático, discutindo com todo mundo, no parlamento, etc., com empresários, etc., enfim. Então, você tem, numa solidariedade dessa, esse tipo de postura, é um assinte às instituições democráticas, ao povo brasileiro, ao Estado brasileiro, envergonha o nosso país, envergonha todo mundo, porque não tem sentido se comportar como uma criança birrenta de quinta série no Congresso Nacional. Eu não quero estar lá porque o Lula vai estar lá. não vai para a sessão, neném, não precisa ir para a sessão, mas vai lá, tumultuar. Então, a gente tem uma série de situações que já deveria, que esses deputados já deveriam ser caçados. A outra maluca da Zambelli puxou uma arma durante o período eleitoral e, mesmo assim, assumiu seu mandato. Isso é um assinte. O Congresso Nacional já tem uma... Sempre teve, historicamente, eu, inclusive, já comentei isso aqui, assim como o Supremo, etc., baixa a avaliação popular, até pela distância que as pessoas têm da vida parlamentar, porque são muitos parlamentares, as pessoas não sabem como acompanhar, vamos ser sinceros, é impossível acompanhar a atividade de todos os parlamentares. Então, a notícia que chega, o informe que chega à população daquela que consome o noticiário público, pelo menos mais diuturnamente, é um noticiário que chega negativo. E olha o episódio, de novo, isso os caras fazem para quê? Para gerar corte para as bolhas bolsonaristas, para o regogismo da horda, na base, nas redes sociais, etc., para ficar... Isso mesmo me apresenta porque eles partem para o grosseiro, para o groteiro, para aquela coisa que não deveria ocorrer. O espaço que deveria ter o comportamento civilizado, se tem esse tipo de comportamento imbecializado. O Congresso Nacional, os seus presidentes das casas, precisam parar com essa besteira, de tentar fazer base para a eleição de mesa diretora e também para pressionar o governo, porque não tem que me tirar da cabeça que isso também é para pressionar o governo, está aqui, está aqui os caras, estão tentando acalmar aqui os caras, não sei o quê, sei lá. Aí já não devia mais, devia parar com isso e dizer, espera aí, tem que ter o mínimo de respeito e do bom senso aqui. Você pode defender todas as suas besteiras que você quiser. Você pode ser o cloroquiner que você quiser. Você pode ser o terraplanista que você quiser. Você pode ter o nome do Olavo de Carvalho tatuado nas partes mais íntimas do seu corpo, naquelas que você quer. Mas aqui dentro, no parlamento e fora dele, porque ser parlamentar, deputado, senador, vereador, etc., você ou é em qualquer lugar que você está, você precisa ter um comportamento civilizado, educado e cordado. Você pode ser duro na defesa das suas ideias. Você pode não dizer assim, não abre para um debate nem para um trem. Tudo bem, mas tem que ser cordado. nas relações e no trato, no debate político. Se você não tem capacidade de debater política de forma cordata, civilizada, sem chacota, sem besteira, sem ficar criando armadilhazinha para corte, sem galhofa, se você não consegue fazer, muda o riscado. Vá para outro espaço. É, inclusive, educativo, politicamente, que esses caras percam os seus mandatos. Veja, eu jamais já fedi com a cessação de mandatos aqui no canal ou em qualquer lugar que eu vá. Eu acho que o mandato popular é muito importante. Ele é a expressão democrática da vontade popular, mesmo que o processo eleitoral, a forma de disputa, tenha problemas, problemas de recursos, financeiros, logísticos, de estrutura, todo tipo, visibilidade, toda a ordem. Mas, certas questões, a gente precisa agir para educar o povo politicamente e educar aqueles que pretem um dia serem parlamentares, ocuparem esse tipo de espaço. Não pode ter isso. Porque o que vai acontecer da próxima vez? Aí, da próxima vez, os caras vão ficar trocando o soco no plenário da Câmara? A gente já teve episódio, inclusive, no Senado da República, há décadas atrás, em que um senador morreu por uma bala perdida, inclusive, foi uma briga entre os senadores alagoanos, o Arnund de Mello, o pai do Fernando Colo de Mello, contra o seu algoz político, o Silvestre Pérez, e aí o Arnund de Mello errou o tiro e acertou um senador do Acre, na época. Então, esse tipo de coisa precisa parar. Ou o Congresso caça os deputados bolsonaristas, eu não estou dizendo que todos, mas, pelo menos, aqueles mais galhofeiros para servir de exemplo e de forma educativa à população brasileira, ao eleitorado brasileiro e aos demais parlamentares galhofeiros infantilizados de quinta série, o Congresso Nacional seguirá desmoralizado, o que é uma pena, porque isso enfraquece a nossa democracia.